A CIDADE NO BRASIL Uma... TASCA E o que é que comestes? Milhões de contas E uma? Gosta E está para bom? Está para bom Vamos lá E assim já não te faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Biraz pônes Por quê? Passa aí, ó, César de Escorque, a bicicleta. Ai, 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 ai.